O policial militar baleado na cabeça recebeu o primeiro atendimento nesta unidade de saúde de Aparecida. Depois de estabilizado, foi encaminhado para o Hospital de Urgências de Goiânia. O soldado, identificado como o Alisson, passou por uma cirurgia delicada para tentar desinchar o cérebro. Por volta das 4 horas da manhã, a informação era que o estado de saúde dele era gravíssimo. O militar foi vítima de um ataque criminoso contra a viatura em que ele e um outro policial estavam. O Alisson voltava para a base do Comando de Policiamento Especializado, num veículo descaracterizado. Quando passavam pelo anel viário de Aparecida, foram surpreendidos por ocupantes de uma caminhonete por escura que passaram atirando. Os tiros atingiram a cabeça de Wallace e o ombro do outro policial. A direção do Hospital de Urgências de Goiânia deve atualizar o estado de saúde de Wallace nas próximas horas. O militar Fábio Marques foi medicado e liberado logo em seguida. O soldado Alisson faz parte da última turma de formandos da Polícia Militar.